Em decisão monocrática, o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de Ciro Gomes para suspender indenização por danos morais a Fernando Collor. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, foi condenado a pagar 60 mil reais por ofensas ditas em 1999 ao ex-presidente da República, Fernando Collor. As ofensas eram relativas à campanha eleitoral de 1989. Em primeira e segunda instância, a justiça concedeu o pedido de indenização por danos morais. Ao requerer a execução provisória da sentença, o ex-presidente pediu depósito no valor de 301 mil reais, contando juros moratórios desde o fato. Ciro Gomes tentou recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo para que o processo fosse julgado em instância superior, mas foi negado. Ele entrou então com um agravo para tentar fazer chegar ao STJ o pedido de suspensão da condenação e de reavaliação do valor a ser pago. Para o relator no STJ, ministro Marco Buzzi, de acordo com a jurisprudência do Tribunal, os juros moratórios nas indenizações por dano moral extra-contratual contam da data do fato. O ministro destacou ainda que Ciro Gomes não apresentou na petição os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo e que não demonstrou também que o pagamento levaria a eventual redução de bens, representando risco à sua subsistência. O pedido foi negado.